Olá docinhos, como estão? Estamos aqui para mais um vídeo de off. No vídeo passado paramos por aqui, tínhamos uma questão para resolver porque tinha que resolver o puzzle para avançar. Eu tentei gravar esse vídeo já, mas eu acabei demorando muito tempo para descobrir a resposta sozinha, então eu vou ter que gravar de novo para poupar o tempo de vocês. Então tá, como vocês viram da última vez, eu tenho que pegar esse elevador aqui. Só que tem um lugar específico que eu preciso ir, que é o serviço postal que não aparece. E o gato, que no caso o nome dele é juiz, ele tinha me dado uma dica para saber onde eu tinha que procurar, que no caso seria no andar térreo, que é onde os funcionários estão. Ele tinha falado alguma coisa sobre você olhar na parte de baixo, sobre você pegar um número menor, ou alguma coisa assim. E bom, andar até a recepção. Quando você entra aqui, acho que a música tá ok, pronto. Quando você entra aqui tem vários desses funcionários, mas se você reparar nos números que eles falam, toda vez muda, tá vendo? Ele fica mudando de número constantemente, então não tem como saber qual que é o certo. Mas bom, não sei se tem alguma coisa a ver com o que o gato disse, mas eu procurei por baixo. E se você notar, esses aqui, os números não mudam. É o mesmo número, então esses aqui que estão com a resposta correta. Se você olhar todos os outros, tá tudo mudando. E esses daqui são de fato a resposta. A resposta, inclusive eu testei o primeiro número sem querer e acabei encontrando uma coisa muito curiosa. Então o número correto é 10258, que é o que cabe certinho ali na numeração. Mas eu testei esse 2584 só pra testar e acabei encontrando um negócio muito legal. Então eu vou mostrar aqui pra vocês porque é meio que um segredinho, eu acho. Não sei se é algo obrigatório, mas pode ser que me ajude em alfinar alguma coisa. Tá, 2584, acabei não anotando. Deixa eu ver como é que era. Ah, 2584. Isso, esse daqui. Piso 02584. Propriedade de escritório perdida. Então aqui não é exatamente o lugar que a gente precisa ir. Inclusive aqui não tem nada que eu saiba, eu não achei nada aqui. O que interessa de fato é essas caixas. Essa daqui tem suprimento, um pedaço de carne de abadam foi encontrado. É um item novo, peraí, não que eu saio, né? Tipo, eu não lembro desse item, tem vários tipos aqui. E nessa outra caixa aqui, se eu não me engano, tem um bicho pra eu lutar. Então eu acho que foi importante eu vir pra cá, porque como o objetivo do meu personagem é purificar o mundo, eu acho que eu tenho que purificar todos os fantasmas. Se eu deixar um, talvez eu não consiga um final bom. Não sei quantos finais tem esse jogo. Só sei que ele é bem longo. Inclusive é, de fato, a minha vida e a minha força, vamos dizer assim, né? O meu CP, eu acho que ele vai aumentando de acordo com os meus níveis. Antes era duzentos e pouquinho. Então bora lá. Esse recipiente é impuro. É, um inimigo novo, não lembro de ter jogado com esse daqui. É, vai ser uma batalhazinha meio complicada, né? Aí tá, meu Deus do céu. Bichinho meio poderoso, né? Só falta um, vamos, vamos, vamos. Adversários purificados, 360 pontos. Um bilhete de assalto foi encontrado. É, então eu achei importante que a gente fosse pra cá. Eu vou de volta pro andar térreo, porque eu não decorei exatamente o mesmo número. Tá, dez, dois, cinco, oito. Eu vou voltar pra cá pra poder salvar e ter certeza que a minha vida tá restaurada antes de eu continuar. Só precaução. Pra salvar no novo aqui. Como é que era? Dez, dois, cinco, oito. É, o piso correto. Acho que eu tenho um... Eu jurava que eu tinha visto um mosquito aqui, mas deixa pra... Tô falando do serviço postal. Tá, peraí, acho que vai acontecer alguma coisa. Eu sei que não dá pra ver com o vídeo, é que eu jurava que eu tinha visto um mosquito aqui. Se acontecer alguma coisa, eu vou ter que pausar o vídeo. Me irrita muito, mas eu não consigo escutar, então tanto faz, né? Mas enfim. Quer dizer, me irrita se o bicho me picar, né? Ele tá caladinho. Ninguém. Assim, é o que você pensa, deve ter alguma coisa aqui. Vai aparecer algum bicho aqui, com certeza. Uh, como é que eu chego ali? Eu empurro? Será que eu vou poder passar por ali? Tem alguma forma de eu chegar ali? Ou eu só vou ter por outro lado? Porque tem uma escada ali também. Será que eu vou poder... Chegar ali de alguma outra forma? Ou será que só tem aqui mesmo? Eu não tô conseguindo achar nenhuma maneira de eu passar agora. Vai ter que deixar pra depois, né? Bora seguir. Ai! Esse bicho tem uma vozinha diferente. Eu não lembro dele fazer isso. Tipo, ele... Ele falou no triplo, tipo... Era como se tivesse mais de uma voz. Eu sou o batedor. Onde estão os fantasmas? Ó, era um pouquinho diferente, não é? Geralmente os outros falam com uma vozinha mais grossa, né? Tipo... Ele é um fantasma? Eu... Eu estou com muito medo. Tá com a vozinha um pouco mais fininha. Vocês notaram? Me ajude. É, acho que ele tá... É, deve estar possuído, coitado do homem. Não, eu digo um porque eles parecem homens, né? Mas... Hora da batalha. Ai. Vamos. Não tá dando dano, não? Adversários purificados. 140. Talvez... Talvez meu terno tenha assumido o controle do meu... Meu cérebro. Tá vendo como a vozinha é diferente? Estranho. É como se tivesse mais de uma pessoa falando. Deve estar possuído. O que é isso aqui? Tá. Piso, área 2. Ok. Algo estranho está escrito nesse formulário. Primeira versão. Eles estão seis pés abaixo. Envoltos em metal quente e plástico líquido. Isso deve ser talvez algum outro... Ai, meu Deus. É, eu vou ter que me virar aqui. Não tem outro save point. Ai. Porque o jogo não me deixa fugir, né? Quer dizer, agora deixa, né? Mas eu não sei se isso é uma... Se isso é uma... Um teste. Não sei. Talvez o jogo esteja me testando pra ver se eu vou conseguir terminar. Algo estranho está escrito. Segunda versão. Eles são oito. E eles têm longas barbas. Eles olham o que está acontecendo a partir de suas esferas prateadas. Pera, deixa eu ir naquela outra ali. Talvez aquela dali seja... Seja a escada do bichinho que eu preciso pegar. Piso... Serviço postal. Pronto, aqui mesmo. Uma hora de justiça foi encontrada. A hora de justiça? Ah não, a hora de justiça será que é o 1? Salvar a primeira base. Entendi, então... Cadê? Esse daqui tem o quê? Corrente saturada. Ataque especial de baixo impacto. Equipamento. Opa. A hora da justiça. Equipamento defensivo. É, vou colocar, né? Tá, bora tentar, vou passar por ali rápido. Antes que apareça outro bicho. Ai. Tá, rápido. Algo estranho está aqui nesse formulário. Terceira versão. Um único inseto gigante, cujas mandíbulas cospem carne. Ai. Tomar cuidado, porque... Algo estranho está escrito. Quarta versão. Eles são quatro. Cada um atribuído a um elemento. Eles protegem seus respectivos cristais. Hum, eu acho que aqui eu vou avançar. Eu acho que é melhor eu voltar para aquele lugar ali, ó. Tá vendo? Tem alguma coisa aqui. Algo estranho está escrito nesse formulário. Quinta versão. Cinco. Como os dedos de uma mão. Seus pulmões produzem fumaça primordial. Tá, isso deve ser alguma coisa a ver com o que eu estou fazendo aqui, né? Tipo, esse pessoal aqui. Eles inspiram fumaça e blá 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 blá. Entra aqui, meu Deus do céu. Ai. Algo estranho está escrito. Última versão. Há mais dois numa zona secreta. Tá bom. E tu? Ó, esse fala normal, ó. Hum, hum. O acesso ao elevador secreto é, hum, proibido. É, se é secreto eu não deveria saber, né? Será que eu disse secreto? Eu devo passar. Eu tenho que passar, camarada. Hum, hum, sério? Não, hum, eu acho que é impossível. A menos que você, hum. Ah, meu Deus. Isso é o código. O código são as mensagens. Você tenha o código. Cinco. As mãos, cinco. Ô, Senhor da Glória. Eu esqueci. Eu sabia que esses papelzinhos iam servir pra alguma coisa. Com certeza. Ai, Jesus. Eu acho que pra eu não demorar... Eu não consigo voltar agora. Eu acho que pra eu passar por isso aqui acho que eu tenho que ver um vídeo, né? Eu consigo fazer sozinha. É porque eu não consigo ver os papéis. Cinco... Não, dois. Tem mais dois nessa área. Depois os cinco. Os cinco dedos na mão. Eu não consigo lembrar. Não, esse não é o código. Não tem como eu saber. Tá, eu vou fazer uma exceção e eu vou olhar por um vídeo porque... Eu posso olhar os papéis e escrever. Mas é porque como eu não salvei, isso não dá certo. Se eu tiver que voltar pra ler todos os papéis, eu não vou conseguir. Então, pra... Tipo, como eu não... Ainda tem muito tempo pra gente gravar, ó. Doze minutos só. Tem muito tempo. Eu vou dar uma olhadinha num vídeo. E ver se eu consigo ver. No caso, eu vi que tem gente que jogou. E eu vou ver a senha lá. Mas dá pra fazer sozinha de boa. É só porque eu não consigo voltar a essa altura. Se eu tentar voltar, vai ficar mais difícil. Pronto. Dei uma conferida. Seria bom se eu trouxesse uma caneta nessa situação, mas fica um pouco escuro, tá? O código é... Seis, oito. Seis, seis. Oito. Um, que é do inseto. Quatro. Cinco. Dois. O código está... Está correto. Apareceu um instante. Pronto. Tava só conferindo se eu tinha realmente desligado o Wi-Fi pra não aparecer nenhuma notificação. Ó, ó, a voz mudou. Alguma coisa possuiu ele. Vai me atacar. Como? Você. Você não deve passar. Tá vendo? O bicho possuiu ele. Por isso que é duas voz em uma. Eu não quero morrer. Você não... Eu vou matar? Eu tô purificando, eu tô matando, é? Ai. Já era, meu filho. 140 pontos. Bilhete da sorte. Eu estou indo para a alma. Vai ser legal. Hã? Tá, vamos ver o que rola agora, né? Piso, sei lá o quê. Oficina do diretor. Uh, a mamãe. Ótimo. Terceiro para o piso térreo. Bora avançar. Eu sabia. Ele é... O cara tava certo. Ele é um fantasma. Ele tá aí infiltrado. Eu achava que ele fosse a rainha, mano. Quando eu vi pela primeira vez. Por causa da... Tipo, não parece que é um manto. Sabe aqueles mantos vermelhos que você vê em desenhos e tal? Então, parece um manto. Com aquelas partes branquinhas, assim, peludinha. E a cabelo... E o cabelo. É porque, tipo, ele tá com o capuz ali. Eu tô bem... É meio estranho. Não tem bem um rosto, né? Mas, enfim, né? Eu pensei que fosse a rainha. Por causa que eu achei que fosse um manto e o cabelo. Mas não. Era esse cara aqui. Como é que será que deve ser a rainha? Mas, enfim. Enfim, ele é o vilão. Vamos dar um pouquinho a voz. Porque eu tava achando que é outra pessoa. Idiotas miseráveis. Caiam fora. Esta é a minha zona. Vocês não têm o direito de estarem aqui. Sumam da minha vista, seus fantasmas de... Fantasmas inúteis. Você? É você. Você é a fonte de todos os meus problemas. O Lord Ectoplasma, que está de ouro na minha zona. O que você quer? Por que você decidiu ser uma dor de cabeça pra mim? Não, meu filhinho. Eu que eu saiba não tô fazendo nada de errado. Dediquei toda a minha... Nossa, desculpa. Dediquei... Ai, Jesus. Ele acha que eu que sou o líder dos fantasmas, né? Dediquei toda a minha vida a este lugar. Você não tem o direito de arruiná-lo com seus fantasmas malditos. Cai afora. Você está enganado. Eu não sou um fantasma. Eu sou um purificador. Eu vim para purificar o mundo desses seres ectoplásmicos. Como se atreve a me responder? E como você se atreve a imaginar que eu não teria acabado com esses merda sozinho? Ouça bem. Vai ser simples. Saia daqui e leve seus fantasmas malditos com você. Ou eu vou te matar. Espero que tenha sido claro o suficiente pra você. Se eu te ver de novo, você está morto. O trem já pode parar em alma. Pode vir, meu chapa. Eu não tenho medo de você, não. Vamos salvar pra não ter que acontecer. Nenhum problema, né? Por isso que tem a função aqui pra poder voltar, né? Será que tem alguma coisa lá? Ah, eu acho que eles deram... Deixaram aqui a opção de você poder voltar pra você poder... Pra você poder voltar e pegar aquele negocinho, eu acho. Que é um item de defesa. É importante. Você só pode voltar a este quarto através do piso... E é o andar térreo. Pronto. Quer dizer, o andar térreo é onde... Ah, sim. É verdade o andar... É verdade. O andar térreo é o que tem o ônibus, né? Eu acho que era importante eu ter pegado aquele segredinho ali. Bonitinho. Eu espero que também que a música esteja ok. Às vezes a música fica um pouquinho alta da última vez. Tá, agora eu posso ir. Próxima página. Alma. É, não tem ninguém aqui. Esse tá escrito certo, né? Os outros estavam tudo ao contrário. Observar de perto... Domingo... Para cima. Para baixo. Observar. Escreva a direita anterior. Página. Enter. E sair. Tá, entendi. Isso vai ser importante depois. No caso, o enter é o botão de interagir. Ah, eu... Eu não tenho o direito de deixar ninguém passar. A menos que... A menos que eles possam responder algumas perguntas. Ok. O segundo veio de Jerusalém e... O terceiro veio de... Lordes. A Santíssima Trindade... La Sainte Trinité... 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 É composta de... Safrão? Notre Dame apareceu pela primeira vez na... Sexta? Quantos grupos de três estão em junho de... Uma ou mais suas respostas estão incorretas? Tá bom, ok. Eu vou ter que conferir, tá? De março... Ok. Bora lá. Junho de... Março... Doze... Junho... Rosas, aqui. Rosas... Montes... Ó, tá... Tá com sublinhado ali. Onze... Mões... Jogos... Fevereiro... Março... Oh, senhor... Esse jogo foi originário do francês, foi? Sei lá, tá tudo escrito. Isso aqui é francês. Mões de... Mões de... Mões de vento... Tá. Tá, eu sei que não é rosas... Fevereiro... O segundo veio de Jerusalém... Rosas... No, filho... Lanço... Julinho... notion... Cresce... Tá, calma. Mois de ventes Mas Tá, o de rosas eu sei que tá correto Junho Mois des Mois des ventes Junho Eu não sei muito bem Eu acho que eu tenho que pesquisar essas datas E ver o que que sai Eu vou tentar aqui Pior que não tem lugar pra eu salvar O segundo veio de Jerusalém Vini Rosas Juim Tá, eu posso tentar isso aqui no próximo vídeo Não sei se tipo Infelizmente não tem outro lugar pra eu salvar, né Uma pena Então tá gente, esse vídeo já ficando por aqui Espero que você tenha gostado No próximo eu trago mais Tudo bem que não tem lugar pra eu salvar Aqui no próximo vídeo eu posso Olhar do save anterior Já tá acabando mais ou menos a hora De eu terminar o vídeo Mesmo, então tudo bem Agora que eu sei qual vai ser o puzzle Já que da outra vez eu não sabia Eu vou dar uma olhadinha Nessas datas aí Eu acho que Essas datas Talvez tenha alguma coisa Acontecida na vida real Na nossa vida E eu tenho que responder O negócio das rosas tá ali O negócio dos números também Então eu vou dar uma conferida Deixar tudo certinho Pra que da próxima vez Já possa responder Sem problema Algumas das respostas Estão ali naqueles papéis Mas é um pouco difícil de eu lembrar tudo É melhor se eu anotar E aí no próximo vídeo a gente vai ver, né Assim, eu acho que tipo Talvez em cada zona Eu acho que eu tenho Eu acho que em cada zona Eu vou ter um chefão Eu acho que o chefão dessa zona Vai ser aquele cara lá Que ele acha Ele disse que ele vai me enfrentar No caso Esse cara aqui O batedor Ele disse que ele purifica Os fantasmas Mas isso tecnicamente Não é matar ele Sei lá Então eu acho que pra ele Deve ser como morte, né Deve ser meio complicado No caso, tipo Eu não sei se esse cara É um fantasma Ou se ele talvez Ele não saiba Eu acho que talvez Ele esteja sendo possuído, né Talvez ele possa ser possuído Pelo fantasma E eu tenho que salvar ele Não sei Não faço ideia Mas eu vou voltar no próximo vídeo E ver como é que fica Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau